Pararara Estamos de volta Primeiro olha pra mim, depois olha pra ela 1, 2, 3 Vitória da seleção da Alemanha Por enquanto 4x3 Canal Gavião Contax Que vença o melhor Seja o que Deus quiser Ae Paulo, a gente está no caos 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 Defensa do goleiro, o jogo parado Ae Paulo, a gente está no caos Ae Paulo, a gente está no caos Ae Paulo, a gente está no caos Jogo parado, vitória da seleção Da Alemanha 4x3 Ae Paulo, a gente está no caos Ae Paulo, a gente está no caos Vitória parado, a gente está no caos Vitória parcial da Alemanha 4x3 Grande jogo Olha o cruzamento, quem aqui vai a bola sai Olha o cruzamento, quem aqui vai a bola sai Alemanha 4x3 Alemanha 4x3 Alemanha 4x3 Alemanha 4x3 Vai meu Deus, para agora Ae Paulo, a gente está no caos Ae Paulo, a gente está no caos Ae Paulo, a gente está no caos Alemanha 4x3 Alemanha 4x3 Ae Paulo, a gente está no caos 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 O Vitor arrangou a casa Mas aí tomaram dele Enzo, correu perder Aplausos 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 What's on paint? Aplausos 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 Mostra Aplausos Aplausos A Alemanha está vencendo por 4 a 3, 4 a 3 para a Alemanha. A Alemanha está vencendo por 4 a 3, 5 a 3 para a Alemanha. Falta para a Alemanha lá, vai Gustavo. Perdeu a bola, fim, 4 a cima dele, no travessão! No travessão e não entrou! Fala o chute! Vitor, lateral! Olha a bobeada! Fala o chute! 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 Escanda aí, o corner! Gabriel! Gabriel! Vamos ver o que vai acontecer Enzo bateu no gol Olha que ele manda bem Olha que ele perigoso o goleiro pega João Vitor mandou para fora Vamos lá Olha aí o Gonçalves do Rezo mandou Gustavo tocou nela Vitor também pega o goleiro Jogo parado Parou Vamos fazer o seguinte Vamos fazer um break Daqui a pouco tem mais Voltar para o break